Música Ao falar sobre a metodologia, a sugestão é descrever os caminhos para chegar aos resultados da pesquisa e os instrumentos utilizados para conseguir atingir os objetivos propostos no trabalho. O texto deve apresentar o passo a passo da pesquisa, tentando responder as seguintes perguntas. Como foi feita a pesquisa? Onde foi feita? E de que maneira ocorreu a coleta e a análise dos dados para cumprir os objetivos propostos? O texto deve apresentar os seguintes pontos. O método usado, a abordagem adotada, os procedimentos para a coleta e análise dos dados, junto ao universo e à amostra da pesquisa, e os instrumentos previstos e a descrição do objeto que será analisado. Na metodologia, você precisa seguir sua base teórica, ou seja, ter a referência dos autores que sustentem o caminho adequado para a realização da pesquisa. As citações do texto devem estar de acordo com a norma NBR 10.520 da ABNT. Elas podem ser diretas, transcrição textual de parte da obra ou do autor consultado, ou indiretas, o texto baseado na obra do autor consultado. O próximo vídeo explica como descrever os resultados alcançados e como podem ser inseridos na discussão teórica que envolve sua pesquisa. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube.